Música Volter, fala pra gente, como é que iniciou? Como iniciou a sua história com a música? Então, primeiramente é um prazer estar conversando com vocês aí da Digital TV Acompanho o trabalho de vocês e é muito legal Então vamos lá, a respeito da minha história com música Eu venho de uma família que muita influência da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão Sempre teve disco em casa, eu nasci ouvindo Beatles, Creed Dance, essas coisas Eu tenho uma irmã de 10 anos a mais e um irmão de 9 anos a mais Então em casa sempre rolou muito Black Sabbath, Yura Hippie, todos aqueles clássicos rock Tocavam muito Meu primeiro ídolo era Alice Cooper, eu tinha 8 anos, eu adorava Alice Cooper Tive a oportunidade de conhecê-lo e falar isso pra ele até Comecei a comprar disco com 11 anos de idade O primeiro disco foi uma coletânea de rock'n'roll dos anos 50 E meu irmão colecionava aquela revista pop Que era o único veículo que tinha quando eu era criança que falava de rock no mundo, no Brasil e tudo E aí eu descobri punk, né? Uma criança na época ali, eu tinha 12 anos Eu via aquilo e falei, puta, é isso que eu quero pra mim Esses caras estão, né? Viu uma matéria até que passou no Fantástico do Sex Pistols Que eles tinham vomitado no avião, tinham aprontado e tal E falei, pô, isso aí é tudo diferente Estava acostumado a ligar a televisão rádio e só tocava Rod Stewart, Tom John Umas coisas assim que eu falei, puta, o rock tá ficando muito chato De repente eu ouvi Ramon e Sex Pistols Eu falei, nossa, só que meus amigos continuaram naquela Ouvindo de Purple Não que eu não gostasse Até hoje eu escuto as mesmas coisas que eu ouvia desde criança Sempre Aí eu falei, puta, isso aqui é demais, né? Pra mim E aí no mesmo tempo, minha avó morava em São Paulo Eu comecei a vir pra São Paulo com a minha mãe E vinha na Galeria do Rock desde meus 13 anos Aí eu acompanhava, lia muito sobre música Começava cada vez mais a comprar discos e tal Enfim, aos 17 anos Aos 16 eu fui no show do Queen A primeira vez que eles vieram aqui em São Paulo A primeira vez que eles vieram pro Brasil Eu vim de excursão, vim com visual punk aqui Só tinha eu de punk dentro de um ônibus De excursão, eu morava em Santos Vim de Santos pra São Paulo Aos 17 anos eu mudei pra cá Só que eu já conhecia a galera aqui da Galeria do Rock O pessoal do punk O Inocentes, o Cólera Já tinha amizade com esse pessoal Era pequenininho, vinha aqui E Mingau, todo esse pessoal E fiz amizade com eles O Mirão e tal Aí eu mudando pra cá Eu acabei formando banda De punk, depois pós-punk Logo ali depois Vim a discotecar em casas lendárias Ali bem no começo do Madame Satã Várias casas noturnas que tiveram em São Paulo E aí quando eu fui em 86 Eu resolvi abrir a loja Eu já vinha com isso na cabeça Eu falei, pô, meu sonho e tal Eu tava indo pra parte de magistério Tava praticamente me formando ali a magistério Mas foi uma decepção pra minha mãe Ela queria que eu fosse Eu também queria, mas eu falei Meu, não dá Meu negócio é música, disco Eu tô tocando na noite Eu tô tocando instrumento E eu quero mexer com isso É o que eu gosto E aí abri a loja E aí fiz a divulgação Pra mim já foi muito fácil Até porque eu conhecia muita gente De casas noturnas De banda e tal Foi legal, esse pessoal ajudou a divulgar Tanto é que a festa de inauguração da loja Foi numa casa lendária Na época chamada Ácido Plástico A festa de lançamento da loja foi lá Enfim, aí foi passando os anos Eu sempre trabalhei Desde o começo Eu não mexia na loja só com punk ou só com rock Trabalhava muito também com bandas alternativas De pós-punk, música eletrônica Vários gêneros Aí a partir dos anos 90 A gente começou Eu tinha uma ideia de trazer bandas Pra dentro da minha loja Pra fazer evento Pra chamar fãs Pra ter contato com bandas Eu sonhava com essas coisas Porque nunca ninguém havia feito Tipo uma tarde de autógrafos Em 1995 A gente conseguiu fazer com o Buzz Cox Uma das primeiras bandas assim Inglesas e tal A vir tocar aqui no Brasil Esse tipo de som Antes só tinha vindo Ramones e Toy Dolls E mais ninguém O Buzz Cox era grande Inclusive nessa época Que eles tinham acabado E tinham voltado Inclusive o baterista do Smith Tocava na volta do Buzz Cox Com eles e tal E aí foi um sucesso E muita gente E aí de lá pra cá A gente acabou fazendo Mais de 50 tardes de autógrafos Com bandas internacionais Mas aí acho que já é uma outra história Exatamente Tá meio me alongando Mas aí Walter Tem a questão Vamos dizer assim Você falou que foi em 86 Mas aí nos anos 80 Teve algumas coletâneas nacionais Que foram importantes aí Para esse rock alternativo Nós tivemos algumas Como a Taque Sonoro Que foi da Taque Frontal E a Rumores Que era lá de Brasília Fala um pouco aí Da importância dessas coletâneas Então é Muito importante Para lançar Divulgar bandas E através Dessas coletâneas Algumas bandas Conseguindo contratos Com gravadoras majors Gravadoras grandes A primeira de todas Nesse segmento Bom Se for falar de metal Tem SP metal Se for falar de punk O Grito Suburbano Que é o primeiríssimo Eu fui até no show Do lançamento E depois o segundo Foi o sub Que tinha cólera Psicose Rato de porão Essas bandas E aí depois O sub Foi a Taque Sonoro Essa é a Rumores Também Que é bem legal Só com bandas De Brasília Na época Também tem coletâneas No Rio Grande do Sul Só com bandas Gaúchas Isso foi legal Com o Rio Grande do Sul Tinha TNT na época Isso é Isso era legal Para divulgar As bandas Para o Brasil todo E para as gravadoras Ficarem ligadas Pô Essa banda Vale ou não vale a pena Contratar E tinha aqueles caras Super importantes Eu sempre faço questão De falar Em tudo quanto A entrevista Que eu dou Que era o Kid Vinil Que é um cara Que tanto na rádio Desde o final Dos anos 70 Quanto na TV Na TV Cultura Em vários lugares Que ele teve Anos 90 Ele foi trabalhar Na trama Então é um cara Que fomentou muito Isso daí Deu muita importância Para essas bandas Que ninguém dava Muita importância As pessoas só davam importância Para Titãs Legião Legião Essas bandas Essas bandas Que tinham Um apelo maior Que tocava em rádio N programa do Chacrinha N programas Que tinha na TV Mas essas bandas Mais independentes A gente falando assim Foram importantíssimas Acabaram sendo Influências Até para essas bandas Que já estavam Mais estabelecidas O Kid Vinil Na época Tanto no Boca Livre Como na Rádio Brasil 2000 A Brasil 2000 Acho que foi um pouco depois Ele realmente abriu espaço Para esse pessoal Sim No meu entender Até eu sei Eu tinha proximidade Amizade com ele Chegou assim até Às vezes Ter pessoas e gravadoras Que não gostavam muito Porque em vez de ele tocar As gravadoras Que já estavam consagradas Aquelas bandas e tal Que eu estou até citando algumas Ele pegava a banda Que só tinha fita demo E punha para tocar Ou então chamava Para tocar no palco Banda que ninguém conhecia Que tocava só num porão Tocava na Aí o pessoal Porra meu Você tem que pôr banda Que é da gravadora Já está contratada Ele põe essas bandas Então foi através disso Que apareceram Muitas bandas importantíssimas O Harry de Santos É um exemplo disso Bandas de Sorocaba Banda de Brasil afora Um cara de vital importância Para isso E eu no meu caso Na loja Sempre que saia Esses discos independentes Que tinha o selo Wop Wop Tinha depois A Devil Discos Eu sempre fiz questão De ter essas coisas Pegar Mas só que você tinha que pegar Ter boa vontade Graças a Deus Eu sempre tive isso Eu pegava Eu acabei de atender aqui Eu estava te falando Uma cliente da Alemanha Ela queria música brasileira Pós-punk Ela não conhece nada Aí eu peguei vários aqui E falei Essa banda é assim Tipo o Harry Ele faz um som mais assim Esse aqui é o Fellini Eles fazem um som mais assim Uma curadoria Hoje em dia se fala Uma curadoria Desde aquela época Os anos 80 Eu já fazia isso Porque o pessoal não sabe Pô sério Você está indicando Então é legal Então eu quero E tal E o cara gostava De repente eles arrumavam Um show para tocar Em uma casa pequena Aqui Na época tinha Napalm Tinha Madame Satã N lugares Mas é assim que se foi Criando uma cena alternativa Se não fosse isso Não ia ter nada Bom, mas aí é o seguinte Com toda essa questão Com todo esse teu histórico Com a música Esse teu trabalho Com os discos Tem uma banda Você tem uma preferência Consegue ter uma preferência Por uma banda, Walter? Eu gosto muito Na parte mais do punk Gosto muito de Inocentes Que depois não ficou Nem só no punk Eles foram mudando O som e tal E gosto muito Do trabalho do Smack Que é do Edgar Scanduja Da Sandra Das Mercenárias Do Thomas O primeiro disco do Smack Eu acho muito, muito bom Poderia citar esses dois Tem vários outros O primeiro do Fellini Voluntários da Pátria É legal Tem coisas muito bacanas Dessa época aí Mas se fosse citar dois Acho que Inocentes E o Smack é bem legal Tem muitos outros Se for começar a falar E você falou um dois Isso é injusto com os outros E eu sou amigo de muita gente Então Isso nós estamos falando No nacional Mas aí no cenário geral Ah, no geral? É Eu amo Ramones The Damned Como vocalista Adoro Iggy Pop Gosto muito de Mark Bolland Amo Mark Bolland Gosto de... Não gosto só de uma vertente Gosto muito de Krautrock Música da Alemanha Gosto de Kraftwerk Da Alemanha Gosto de Slade pra caramba Glenrock No começo dos anos 70 Pós-punk Chameleons Muita coisa E tem aquelas coisas Que eu já não gosto tanto Tipo Grunde Bridge Pop Assim De anos 90 pra cá Eu já não sei se é tão chegado Mas vamos falar de anos 90 pra cá Vamos falar um pouquinho Dessas tardes de autógrafos Ah sim Que é o diferencial Hoje As pessoas conhecem muito A London College Inclusive por esse diferencial As tardes de autógrafos Como iniciou Vamos lá Então Como disse agora há pouco A primeira foi com o Buzz Cox Desde então A gente fez mais de 50 Aí fez 5 vezes Com o pessoal dos Ramones Inúmeras bandas Ed Mission Idonas Pessoal do All Seven São dezenas e dezenas De bandas assim Pessoal do Smith Opera Multistil Também Opera Multistil Recentemente Acho que a última Agora foi Mecano Agora daqui a duas semanas A gente vai fazer Com duas bandas também De pós-punk da Europa Ultra Sun A gente sempre tá Assim Tem que seguir no Instagram A cada um, dois meses A gente tá fazendo E sempre veio bastante gente Sempre foi super organizado Todo mundo assim Foi atendido Eu sempre quis fazer Esse tipo de coisa Porque olha Sinceramente Aonde tinha alguma coisa Nessas mega stores Como eu até te falei Há anos e anos atrás Só que você era obrigado A comprar um disco E o recebinho De um CD Que você comprava Era único Só ir lá Autografar Sem foto E tal Aqui eu não tenho Essas coisas Assim no máximo Às vezes a banda Chega e fala Olha Eu tenho uma hora Para fazer isso Que nem Eu vou te dar um exemplo Teve uma vez O pessoal dos Ramones Eu tenho uma hora O cara chegou uma hora Atrasado O empresário Eu tenho que estar Na MTV Em uma hora Você tem uma hora Eu falei Se eu ficar três dias aqui Eu não vou atender todo mundo As filas davam volta Volta nas escadarias Da galeria Quando abriu a galeria Às seis da manhã Já tinha gente lá Aí eu falei Você chega uma hora atrasada Eu trouxe merchandising Para vender Eu falei Estou frito Então a pessoa que está lá fora Não sabe o que está acontecendo Lá dentro Então é um dia Que você tira só para isso E é um estresse danado Às vezes o artista O cara chega Ver aquele monte de gente Fica meio assustado Uma vez teve um Daniel West do Bauhaus Love and Rock Tom and Rock Ele viu aquele mundarel De gente Ele falou Não vou fazer Tom's on tail Que eu amo Aí ele falou assim Não vou fazer Ele ficou Eu falei Se você não fizer Senta aqui comigo Se você não fizer Os caras vão me matar Aqui dentro Aí tal Conversamos com ele Minha irmã Deu umas mandalas Em presente para ele Que ela é artista plástica E tal Comprei Eu falei Você gosta de chá em inglês Fala qual você quer Vou mandar Aí a K1 Ele falou Tá bom Agora está em um clima legal Eu vou fazer Mas a gente procura Atender todo mundo Não tem Você tem que comprar Alguma coisa Não tem nada disso Lógico que Se a gente tem lá Uma hora para fazer Tem 200 pessoas 100 pessoas 50 A gente já falou Tá estipulado A gente já divulga É de tal a tal hora Então cheguem No horário e tal E é um por pessoa Autógrafo É dois Ou três Se está super tranquilo A gente dá uma Entendeu A gente já pegou Os macetes Há muito tempo De fazer Assim é uma coisa legal Porque ninguém faz Ninguém faz Eu estou aqui Na galeria do rock Por exemplo Eu falo até Com outros lojistas Recentemente Falei com outro lojista Ele acabou fazendo Com o Viper Aqui recentemente Banda nacional Falei Isso aqui é Música é cultura A gente tem que trazer As pessoas para dentro Da loja E está fazendo Esse tipo de coisa Porque Poxa É tão legal Eu como Quando era moleque Eu sonhava Em me aproximar De bandas Eu gostava E por que não Se proporcionar hoje E é comum Todo dia A gente recebe mensagem Nas redes sociais Da loja Poxa Quando é que vai ter Então É comum é isso Semana passada Teve show do Black Flag Depois teve o All Seven Antes O Seven Nós já fizeram aqui Com a gente A Donnit Sparks A Diplaca Meu O dia inteiro O pessoal Meu Que dia que elas vão Que hora que elas vão Que hora que elas vão Passar aí Só para comprar discos A gente está acostumado Com isso direto Agora o pessoal Acostumou Eles acham que Qualquer banda Já perguntaram Do Paul McCartney Como é que o cara Vai vir aqui Você acha que tem condições Outro dia Quando o Kiss Vem tocar aqui O batera vem Porque ele é cliente nosso E havia o Paul Stanley Aí o segurança Na hora Os caras falaram Para ele não vir Porque se chegasse aqui Todo mundo ia começar Nas redes sociais Daqui a pouco Estava lotada A galeria de gente Aí o cara não veio O pessoal fica comigo Mas hoje em dia sim Os que estão vindo Bando eles acham Que vai vir aqui na loja Você acha Como é que vai vir Um Paul McCartney Não dá né Qual o perfil de cliente hoje Fala para a gente Senhor Walter Ah então Olha Cada ano que passa Você vê né Porque as vezes A pessoa acha Que ela está meio Fora do circuito Ela acha que Disco não existe mais Ou então é coisa Meu Todo dia vem criança Aqui com 10 12, 13, 14 Sábado aqui então Sábado e feriado E férias Férias aqui é um lotado De gente Molecada nova Que adora Abba Adora Queen Beatles Para caramba E aí vem com o pai Vem com a avó Vem com a família toda E eles querem Comprar disco Querem manusear Tem uns toca disco Lá bem simplesinho Na maioria das vezes Mas eles querem Ter aquele prazer De pegar Sentar E isso é muito legal Aí a gente Eu principalmente Quando estou aqui Ou as meninas Que trabalham na loja Elas procuram explicar O que que é A história Principalmente Quando não tem tempo Obviamente Mas assim Esse é um perfil De pessoas novas E tem aquele cara Que meu Comprava comigo O cara hoje em dia Está com 60 Ou mais Tranquilo E tem aquele cara Que tinha os discos Originais Dos Beatles Stones Nos anos 60 O cara vendeu tudo Se arrepende mortalmente E hoje em dia Ele vem atrás E tem aqueles caras Que vivem tirando um barato Que os caras Viam com um carrinho de feira Trazia 200 discos A coleção do Doors A coleção do Ramones E falava Walter Me dá 3 CDs Que eu estou satisfeito Falei Cara Você vai se arrepender Isso nos anos 90 Falei Você está fazendo M3 pontinho Você vai se arrepender Aí hoje em dia Eu falo Você lembra Que você faz isso Agora ele vem com um monte De CD que quer pegar um LP Eu falei Pô Já fiz merda uma vez Agora vai fazer Isso tem também Os caras se arrependeram E agora os caras falam Meu Fica com as coisas que você tem Se você tiver espaço E tal Porque as duas mídias São legais Eu tenho milhares de LPs E de CDs Obviamente que Quando eu quero ouvir LP Eu tenho mais tempo Para isso Quando eu não tenho tempo Eu estou no carro Estou aqui Ou em algum outro lugar Eu escuto CD Mas eu estou sempre ouvindo música Sei lá 10 horas por dia ou mais Eu estou ouvindo música Mais que isso até Mas assim O perfil Graças a Deus Para a gente Quando eu vi esse negócio MP3 As pessoas estão Agora vai acabar as lojas de disco Tem mais lojas de disco agora Do que há 20 anos atrás Por exemplo Com essa história de vinil Principalmente Hoje em dia A gente vende mais LP Do que CD Mas não parou de vender CD Não para de sair edições especiais Box set Você pega uns da Susan Abenches Por exemplo Várias edições com bônus Coisa que nunca saiu antes Com digipec Com post O cara vê aquilo ali Ele gosta Ele quer Diferente do cara ter um iPod Ali do que é um negócio Nós estamos falando De quem gosta realmente De música De ter Diferente daquele cara Que o cara gosta de música eletrônica Para dançar Sei lá O cara fala Pô Tanto faz Ele toma um energético Sei lá O que ele quer lá E bota qualquer coisa E beleza Mas nós estamos falando De um público Mais fiel E tudo mais Então o perfil Assim Ele é bem Ele é bem extenso Assim Simplificando Tem desde a garotada Eu tenho uma filha De 11 anos Que manja muito de música Tudo bem que tem É curadoria E tudo mais Mas assim Ela sabe que ela gosta Se ela vai num lugar Ela acha as coisas E tem uma molecada assim Que é impressionante Então tem eles Que vem conversar De igual para igual Para a gente Tem uns clientes nossos Aqui de 12, 13 anos Um moleque da show Vem aqui E sabe a história do cara Pô Michael Jackson Incrível Que vem aqui De molecada nova Que gosta pra caramba Do cara E quer dizer Você fala Putz É aquela história Eu costumo falar Que nem Ramones Beatles Independente de eu gostar Ou não De certos outros nomes Até Michael Jackson Que eu vou te falar Por exemplo Que eu não escuto Eu não gosto Não é minha praia Mas respeito Mas acho que daqui a 20, 30, 50 anos A gente vai estar falando desses caras Agora tem um monte de coisa Que era hype Que eu falava na época Nos 2000 Principalmente Isso é hype Coisa de imprensa Tem pessoal que está Pôndo grana Para divulgar Ninguém nem lembra mais o que é Imagine daqui a 10, 15, 20, 25 Daqui a 100 anos A gente vai estar falando É igual falar de Mozart De Beethoven De Strauss De toda essa galera O pessoal fala de Jazz Miles Davis Pô Até daqui a 50 anos A gente vai estar falando nisso Agora Quando o trabalho do cara É ruim Aí não dá Eu penso que é por aí Pô E falando em clássicos Eu vi ali Você tem vários LPs autografados Né Walter Fala alguns pra gente Pelo menos eu vi O Bad Music Do Cramps Do Cramps É Então As meninas aqui Pegaram umas reproduções De capas de discos originais Que eu tenho autografados E colocaram O pessoal gosta de filmar muito Fotografar Essas coisas Você não vê por aí assim Ali tem Como você falou do Cramps Tem ACDC Tem Iggy Pop Clash Sabá Motorhead Kiss Kraftwerk The Damned Pistols New Order Pistols Quem que é o Quem autografou? Ali o Glenn Matlock E o John Lydon Caralho É Esses dois Esses dois E aí tem Iggy O Joy Division Autografado pelo Bernard Summer E o Peter Huck Umas coisinhas que eu gosto Lá Tem bastante Tem Ramones Ramones tem a coleção Inteira autografada Pelos caras Bom Vamos lá Nós temos aí As redes sociais todas Que nós vamos colocar Da loja Mas é importante O cliente que puder Vir até aqui Para ter essa Essa curadoria Como você falou Essa troca de Informações Para conhecer mais Não só construir Mas conhecer um pouco Da música O pessoal A gente sempre fala O pessoal está comprando Está vindo aqui visitar Por mais que a loja Seja conhecida A gente está aqui Desde 86 É a segunda loja Mais antiga que tem E o pessoal Fala Poxa Eu não conheci Ou então Eu só conheci Eu não moro aqui Porque a gente tem Todo dia cliente Do mundo afora Não só daqui de São Paulo A gente fala Pô Acompanha nas redes sociais E fala Ah mas eu gosto De vir aqui Conversar contigo Ou pedir indicação Ou mexer nos discos E tal Isso é obviamente Para mim mesmo Qualquer lugar Que eu saio de São Paulo Eu vou viajar Para qualquer lugar Do mundo O primeiro lugar Que eu quero ver É a loja de discos É doente assim A gente adora Essas coisas Então Assim Redes sociais é legais Para a gente divulgar O que a gente anda fazendo Como eu te falei Vai ter tarde de autógrafos Sempre tem banda tocando Agora recentemente O Supla tocou Pela terceira vez E fez questão De lançar o disco dele aqui Tinha centenas de pessoas Dentro da loja A gente tira tudo aqui Cabe umas 90 pessoas Mais ou menos Fora da loja E a gente transmite live Inocentes tocou aqui O Clemente Pessoal várias vezes O Edgar Escandurra do Ira Violeta de Outono Fábio Goffetti Tocou quatro vezes aqui Puta Sempre está tendo Pocket Show A gente vai divulgar O próximo agora Deve ser Forgotten Boys Que está relançando Primeira vez lançando O primeiro disco deles Em LP A gente tem várias Aí para fazer Que assim Não dá para ficar fazendo Todo Todo mês Porque é um dia Que eu te falei Que a gente para Só para isso Então é um dia Que ocupa muito tempo Muita correria Envolve muita coisa Não é uma coisa simples Eu pegar e montar Um palquinho aqui Tirar as coisas todas Envolve uma série de coisas O som sempre está perfeito Eu faço questão De fazer uma coisa Eu penso assim Se é para você fazer É igual a loja Limpinha Decorada Tudo muito organizado Todo mundo vem aqui Pô é muito fácil De achar organizado Se você se propõe A fazer um negócio Eu acho que tem que fazer Bem feito Se não tiver Eu sou perfeccionista Eu sou chato nisso daí Eu e quem trabalha comigo Então assim A gente gosta de fazer Bem feito O som sempre está Redondinho E aí é legal Assim no Instagram Da loja Essas redes sociais O pessoal fica sabendo Porque a gente divulga Tudo isso que a gente vai fazer É sempre gratuito Pode vir Não tem Não tem nenhuma restrição E a gente espera Continuar fazendo isso Por muito tempo Acho que A tendência é essa daí Tá bom? Obrigado Foi um prazer Falar com vocês Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto